MÚSICA 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 A poeira na beira do mar A poeira na beira do mar Chega a mão, chega a pra ver A roda vai correntar Isso aqui é nosso chão Hoje, hoje jogar Perigo, perigo e jogar A poeira na beira do mar A poeira na beira do mar Segurei esse couro pra roda no mar A poeira na beira do mar Segurei essa palma pra roda no mar A poeira na beira do mar Capoeira 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 na beira do mar A poeira na beira do mar A poeira na beira do mar